Aumente o volume e divirte-se. O sucesso continua. E de Emerson. O inigualável. Prepara a chance ouvir. Volume 1. E de Emerson. Bancadão. E de Emerson. A lua vai mostrar. Eles vão no ar. Fung. Aado cada um. Aado cada um. Eletro. Tudo junto. DJ Emerson. Inigualável. Sua festa começa aqui.